O senhor estava mencionando no início da nossa conversa o desempenho do Ricardo Capelli, que era o número 2 do Flávio Dino, é ainda, porque não foi feita ainda a mudança. E ele teve um destaque, ele foi interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, foi bem, interventor no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, foi bem. Ele se mostrou um bom gestor de crise, o senhor disse, bom, esse pode ser candidato e está pronto para ser candidato. O que eu lhe pergunto é, objetivamente, a migração do Flávio Dino, que também teve um papel de destaque no Ministério da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, foi, do ponto de vista político, um erro? Ou o senhor acha que era inevitável? Não. Erro não foi, né? Para nós, foi um prejuízo. O Flávio é um rapaz que... Para nós, o senhor disse, para o PSP. O Flávio era um rapaz que podia ser um nome nacional. Facilmente, para uma eleição. Mas, por outro lado, também eu compreendo que as vagas do Supremo, o Sarney usa uma frase que eu gosto muito, ele fala que você pode errar endereço, pode errar no casamento, pode errar o time de futebol, mas você não pode errar a indicação do STJ e do Supremo, né? Porque o Sarney não erraram. Então, é evidente que a presença do Flávio lá é um... Por outro lado, uma posição do presidente Lula, ele é bem proativo. Então, eu não tenho dúvida que o Supremo ganhará na presença dele lá. Por outro lado, ele vai ficar excluído do processo eleitoral, pelo menos por uns bons anos, né? Porque, normalmente, a pessoa vai para lá, não vai sair daqui a dois, três anos para ser candidato a nada. Então, todo mundo que está lá no Supremo, todo mundo, eu não estou exagerando, mas muitos que estão lá têm intenções políticas futuras. Você está falando do Alexandre de Moraes? Não, o Alexandre, eu vivi com ele como secretário de Estado. Brilhante, brilhante, mas ele é uma figura pública. Ele, certamente, hoje, ele virou uma referência no mundo de quem manteve a democracia, se não fosse a presença dele lá, então, virou uma referência. Então, eu digo assim, só que todo mundo, geralmente, espera passar pela presidência do Supremo. Então, tem um prazo, porque eles têm uma regra lá interna, que é por antiguidade. Então, antes de passar pela presidência, acho difícil alguém sair. Então, agora, do ponto de vista do Capelli, ele veio com o Flávio, se destacou realmente, porque jornalista, quando é inteligente, pode colocar em qualquer função que ele se vira. Ele se virou na segurança e soube ter pulso na hora mais difícil. E acho que ele vai ser um nome para as lutas eleitorais. O Flávio Dino, então, a seu juízo, ele não está morto para a política. Ele diz, ah, eu estou colocando uma toga no ombro, sobre o ombro e mudei de roupa e tal. Não, ele está adiado, adiado. Adiado, não adiado. Passando pela presidência do Supremo, lá na frente, ele pode ser candidato até a presidência da República, a sua impressão? Acho que sim. Ele é um nome muito culto, inteligente, uma história de vida linda e criou um destaque, numa posição que, normalmente, quem era o ministro da Justiça do Michel? O Moraes. Não, não era o ministro da Justiça, não foi o Michel Temer. O Michel Temer, foi o Moraes, foi. É, então foi, desculpe. Mas eu digo assim, então, assim, normalmente, o Ministério da Justiça não é um ministério que você ganha, é que o episódio de janeiro precisou de uma operação mais forte e ele teve a contundência da fala. Claro, se não tem o presidente Lula, não aconteceria nada disso, mas, em função disso, o Flávio ganhou um destaque dos ministros do governo Lula, tirando o Haddad, que é meio ao concurpo, por conta da função que exerce, é o ministro que, eu penso, que mais se destacou do ponto de vista de repercussão. E aí você falou, mas o Lula errou? Veja, havia uma certa pressão para que o Lula nomeasse uma mulher, porque tinha uma mulher na vaga. De preferência negra. É, de preferência negra. O Flávio meio que turvou essa exigência, porque ele é de posições tão fortes que mesmo as mulheres, ah, não, o Flávio, se for o Flávio, tudo bem. Então, essa história da escolha de cargo para essas vagas, eu costumo dizer que é bom quando você escolhe alguém que, assim, obviamente você tinha que escolher, entendeu? Então, quando o Lula escolheu, por exemplo, o Zanin, quando o Zanin falou para a gente, ó, no começo o Zanin não queria, depois ele falou, não, primeira vaga, eu acho que não é... Aí, quando ele falou, pô, era meio auto-explicável. O sujeito advogou para o sujeito a vida inteira e tal, se agora ele quer, ele tinha esse direito. Então, assim, pelo menos na indicação, né?